O suspeito de 23 anos foi preso na tarde da última sexta-feira por policiais civis e militares em Itaúna do Sul, na região noroeste do estado. O homem é tido pela polícia como o principal suspeito de ter ateado fogo em uma escola na cidade. Segundo a polícia, ele teria comprado a gasolina em um posto do município e teria invadido o local e ateado fogo na sala em que a sua namorada, uma jovem de 14 anos, frequentava as aulas. Ainda segundo a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. Segundo a polícia, a motivação do crime seria porque o suspeito estaria com ciúmes da companheira por estudar e frequentar o local. No local dos fatos foram encontrados dois recipientes contendo gasolina que foram apreendidos pela perícia. Agora, o inquérito policial será concluído e encaminhado à justiça. O homem ainda segue preso. Em interrogatório, o autor negou os fatos e o próximo passo é a conclusão desse inquérito policial. Obrigado. 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 Obrigado.